Música Alô galera, pessoal curte aí o Dicas de Pescas Hoje aqui estou para falar para vocês sobre os camarões da TNT Esses modelos aqui vocês já conhecem Que tem em dois tipos, roubar o pevo e roubar o flecha São uma febre no mercado porque são os camarões do derivado do plástico E consequentemente com isso você quando coloca o Jig Red Ele não escorrega, tendo maior também durabilidade Para você aí que compra os camarões e eles não estragam tão fácil E agora com uma novidade Eles estão com, foi lançado agora na feira Mas já havia já há algum tempo já à venda O camarão articulado, que é esse daqui Com uma grande flexibilidade Onde eu vou mostrar para vocês, demonstrando também A sua versatilidade Em imagens aí que eu vou passar para vocês agora Ele está rolando aí para vocês, já poderem ver Ele é bem macio mesmo Bem elástico Muito bom Foi testado, foi aprovado A gente está saindo em pescarias fazendo grandes testes com ele E com tudo, ele não derrete A maior arma da TNT No caso das fabricações das suas iscas artificiais Com tudo é que o material não derreta E realmente você deixa ele com o sol Na própria embarcação Tomando sol E ele não derrete Inclusive mais uma coisa que eu vou citar para vocês Que ao chegar em casa Geralmente tem pessoas que não tem o vício de lavar O material, limpar o material com água doce O camarão da TNT Se você esquecer ele mesmo com água salgada Ele não perde o seu brilho E não deforma Então mais uma dica para vocês aí Camarões TNT E agora com o modelo articulado Esse modelo que eu estou apresentando para vocês aqui Ele tem 8 centímetros Já é um tamanho bem legal Tem outras cores também Eu estou só com esse aqui Que é o modelinho que eu tenho Para vocês terem uma noção E é isso aí Compre o seu camarão E vá pescar Não se esqueça de se inscrever no canal Compartilhar aí esse vídeo Para todos os pescadores ajudarem Dá um likezinho também para ajudar o canal Dá uma olhadinha na nossa fanpage Lá no Dicas de Pesca no Facebook Também dá uma olhadinha no nosso blog RivaldoRibas.blogsport.com.br E baixe o seu aplicativo Onde você vai ter várias informações Tanto de nossos vídeos novos Quando sair aqui Como também fotografias Alguma informação que você precise Serviços Ok? Então um abraço pessoal Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma